Seu pai tanto falou nesse tal vídeo pra te deixar chateado assim. Ele falou mal de mim, não foi? Não pode falar, eu sei. Não, não foi isso. Não é nada disso. Vou te contar, o... Imagina aqui o meu pai... Hum. Olha uma olhada pra lá. Olha a palhaçada. Tá vendo a palhaçada? Eu vou lá. O que é isso aqui? Ei! Não cansou ainda, não? Hein, galera? Por que vocês não vão pra casa? Vão pra casa! Tá pensando que isso aqui é o quê? Fica babando em cima da mocha? Vai babar na tua bando de vagabundo, vai! Aqui em cima da mocha, a gente fica frio. Eu resolvi isso pra dizer. Qual é? Qual é? Qual é, bro? Parece um bando de Howling! Agora você tá contente.